Por que não tem cervejas em garrafas de plásticos? Tem ideia? Se você parar pra analisar, o plástico é mais barato, mais acessível, mais fácil de transportar, de armazenar e também de reciclar. E mesmo assim você não vê uma cerveja no mundo sendo vendida em uma garrafa de plástico. Por quê? Justamente pelo fato que o plástico pode sim alterar o sabor da cerveja. Isso por conta que o plástico é mais poroso do que a garrafa de vidro. O vidro tem uma grande vantagem comparado ao plástico. Ele consegue segurar por muito mais tempo o gás da bebida, no caso da cerveja. Então o vidro é mais recomendado também por conta disso. Ele não altera o sabor e preserva por muito mais tempo a questão do gás. E você sabe dizer por que as garrafas de vidro não são transparentes? São sempre escuras? Porque as garrafas de vidro escuras protegem mais as bebidas da exposição do sol. Pois se a cerveja ficasse exposta ao sol, ela teria o seu sabor comprometido. Mas um ponto importante disso é que as garrafas de plásticos não resistem ao processo de pasteurização da cerveja. Que nada mais é que após o engarrafamento, passa por um estágio com água fervente para aquecer o líquido. E assim matar quaisquer micróbios que tenham sobrevivido ao processo de fabricação. Bom, agora você sabe então por que as cervejas não são vendidas em garrafas de plástico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.